Bom dia pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Grandes Negócios em Pequenas Propriedades, eu sou o Diego, em trazer um vídeo relacionado aos comentários dos últimos vídeos, perguntaram sobre o arrendamento, como é que funciona em torno de valores aqui na nossa região, e também teve uma amiga aí que perguntou se vale a pena ou não. Pessoal, então assim, mais ou menos vamos partir com algumas dicas para conseguir explicar melhor. Pessoal, questão do arrendamento, a primeira dica que a gente dá é ver o que tu quer produzir e ver se perto desse local que vocês querem arrendar vai ter uma boa logística para vocês entregar o produto final de vocês. Tendo isso daí, vamos partir para a parte do valor. Aqui, assim, uma propriedade com mais de 5 hectares úteis para ser usado, para ser explorado, 5 hectares produzíveis, no caso, para o que possa ser produzido, gira em torno de um salário mínimo mensal. É isso daí, tem que entrar um galpão, tem que entrar um galpão, tem que entrar também para valer a pena, tem que entrar um lugar para vocês morarem, porque vai ter que ficar 24 horas em cima. A gente está dando um exemplo que a gente lida com leite, mas tu pode arrendar um local para trabalhar com outro tipo de animal também, ou até alguma coisa relacionada à verdura, alguma coisa assim, frutos. Assim, pessoal, já para não ficar muito longo o vídeo, vou dizer para vocês que sim, vale a pena. Vale a pena sim, se for nesses parâmetros aí. Só que assim, o que vai fazer, agora você vai ficar melhor aí, pessoal, conseguir um apoio aí para o telefone. Pessoal, o que vai dizer se tu vai ou não ter resultado financeiro nessa propriedade, vai ser o jeito que tu mexe com ela. Assim, é bastante trabalho duro, tu tem que cuidar bastante da terra. Se tu quiser tirar um bom produto da terra, no nosso caso aqui é o pasto, né? Que a gente tenta fazer o manejo o melhor possível das nossas roças aqui, para que possa estar conseguindo extrair o máximo possível por um metro quadrado de massa verde, né? Então, o que vai dizer vai ser isso daí, sabe? Se tu for para uma propriedade pagar aluguel e depender de comprar ração, ração, ração e comida de fora, provavelmente tu vai ficar muito pouco tempo na atividade, independente do que for, entendeu? Ainda mais no jeito que está o nosso país aí, está bem complicado essa crise aí, entendeu? É um momento até complicado de iniciar um negócio, assim, dá para pensar bem, dá para estudar várias possibilidades antes de iniciar um negócio, porque, tipo, não é um, não está um, hoje em dia se diz um mundo, né? Hoje não está um mundo de dois, três anos atrás, né? Que ainda estava um pouco difícil, mas ainda de um ano atrás, é, um ano não porque a pandemia veio ano passado, uns dois anos atrás aí, que estava difícil, só que ainda dava para investir mais, dava para acreditar mais, né? Hoje em dia está meio difícil tu saber se tu consegue investir num produto, tu não sabe se tu vai conseguir vender ele um pouco mais adiante, sabe? Mas, é... Ah, mas o que isso tem a ver com o rendamento? Olha, isso aí tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, porque é um negócio, né? É um negócio. Então, assim, do arrendamento, pessoal, então, vocês vão cuidar desse valor aí, né? Não pode ser um valor você passando isso aí, porque não fica rentável fazer um contrato. A gente aconselha não fazer um contrato muito longo, justamente por essas crises que tem, né? Justamente por essas crises, essas coisas assim, que a gente não sabe de onde amanhã está bem certo, né? Então, fazer um contrato aí de um ano aí, mais ou menos, para que tu possa dar uma experimentada na atividade, ver se tu vai te adaptar, entendeu? Porque cada propriedade é uma história, né? Daqui a pouco eu acho vantagem, do jeito que eu lido, como eu trabalho, está sendo viável para mim. Talvez, para vocês, alguém vai... Não vai conseguir desenvolver o mesmo trabalho. Não digo por experiência, nem por capacidade de querer fazer as coisas. Que isso é muito importante. Tem que levantar de manhã, desmotivado ou não, pronto para enfrentar dragão e leão, e saber que de noite tu vai deitar na cama, sabendo que tu venceu ali, né? Então, é todo dia um... Tu tem uma coisa diferente para fazer. Todo dia tem uma coisa diferente para fazer, né? Então, nem essa a questão. Mas a questão mesmo é que está tudo muito incerto, né? Os preços estão variando bastante. No meu caso, o leite está baixando, né? No caso, ainda para nós não baixou, né? Mas o mercado aí, para muitos lugares aí, o leite baixou e a ração das vacas e o resto tudo subiu. O resto tudo subiu. Então, está bem incerto, sabe? E, pessoal, eu vou dizer aí, o vídeo está bem descontraído, tá? O vídeo vai ser mais falado, assim, vai ter pouca... Não vou mostrar muita coisa, mas para explicar mesmo aí, as perguntas do pessoal aí, sabe? E, pessoal, eu vou dizer para vocês aí também, eu pedi desculpa que faz... A gente era para ter postado dois vídeos aí, nossos aparelhos não conseguiam... A gente não estava conseguindo carregar os vídeos, estava dando problema, entendeu? Então, agora a gente está conseguindo solucionar e nós vamos continuar fazendo aí. Continuar fazendo aí. Vamos tentar fazer aí de dois... A ideia é fazer três, mas vamos tentar fazer uns dois vídeos certos por semana para vocês aí. Então, pessoal, assim, ó... É... É... É viável arrendar um lugar. Então, assim, ó... Para deixar bem certinho. Primeira dica, então... Logística do produto de vocês, como vocês vão entregar. Estudar, no caso, o leite, ver um laticínio, alguma queijaria, ou vocês vão fazer queijo para vender, ver essa disponibilidade. Isso é o primeiro. Segundo, os valores não podem ser abusivos, assim, não pode deixar metade da sua produção de aluguel. Sabe? Isso daí não adianta, mas uma terra boa, tu vai pagar um salário aí. Entendeu? É claro, menor... A nossa ideia é que, né, os vídeos que a gente quer fazer... A gente quer tentar produzir ainda 100 litros de leite em uma outra propriedade que a gente tem. A gente quer produzir 100 litros de leite em um pouquinho mais de 1 hectare. Um pouquinho mais de 1 hectare. Entendeu? É uma coisa bem complicada que a gente inventa para nós aí, mas... É... A gente vai tentar fazer também. Então... Segundo lugar, pessoal, uma boa aguada, né? Uma boa aguada. Tem que ter bastante água, né? Que nem no caso aqui, a gente... Onde a gente pegou aqui, hein? Tem uns 4 açudes, tem vertente, é muito bom. Dá para fazer irrigação, dá para... Tem bastante sombra na volta para o gado ficar também. Entendeu? Então é... É... Isso aí é o principal. Isso aí eu diria que já seria a terceira coisa depois do valor do aluguel. Entendeu? E a quarta coisa que vocês têm que cuidar é a topografia do terreno, né? Isso aí é o principal. Isso aí eu diria que já seria a terceira coisa depois do valor do aluguel. Entendeu? E a quarta coisa que vocês têm que cuidar é a topografia do terreno, né? Se for muito morro com pedra, nem por... Até... Pode ser até barato, às vezes nem vale a pena. Por mais que seja um rendamento bem barato, bem em conta, não vai valer a pena igual porque vai produzir pouco. Entendeu? Mas sim, dá para produzir morro, dá para produzir perto da pedra, só que é uma coisa bem... Aumenta o manejo. Aumenta a dificuldade ali. Tu vai ter que ter um manejo bem melhor com esse pasto, com esses cultivar que vocês vão lhe dar perto aí. Entendeu? E quinto lugar aí, cuidar bem o arrendamento, né? Um contrato bem assegurado. E pessoal, não investir em infraestrutura em nenhum lugar que vocês alugar. Entendeu? Porque assim, você tirar 500 litros de leite, 200 litros de leite, você tira até de baixo das árvores. Dá mais trabalho? Dá. Ah, mas tu ata as vacas ali, bota as teteiras e tu tira. Entendeu? Qualquer telhadinho aí, galpãozinho também tu consegue, né? Tu consegue trabalhar igual. Vai aumentar a dificuldade, mas o leite, o que vai mandar na higiene do leite vai ser a limpeza que tu vai ter dos tetos do Uber e da vaca. E a questão da tua ferramenta, do teu tarro, das tuas teteiras ali, né? Dos teus equipamentos. Mas tu consegue tranquilo tirar numa sala de ordenha e também pode tirar num galpão, pode tirar em qualquer lugar, né? Vai depender do teu esforço, né? Mas pessoal, assim, por enquanto, pra nós tá valendo sim, tá valendo a pena, sabe? Tem cada dia, tem uma coisa diferente que a gente tem que enfrentar aí. Mas isso daí é em tudo na vida, né, pessoal? Então, deixar até uma motivação aí pra vocês que não... Olha, não é nada fácil. Nada é fácil. Essas coisas são bem complicadas, assim, mas... Mas não adianta a gente ficar parado, né? A gente tem que... A gente tem que avançar. Sempre avançar. Continue avançando no objetivo de vocês. Sempre avançando. Sempre avançando. Se tu parar, tu já tá perdendo. Se tu parar, tu já tá perdendo. Mas assim, pessoal, a dica é essa. Analise esses cinco itens aí que a gente falou, né, que tem que ser analisado, né? A questão da logística de vender o produto de vocês, o valor de arrendamento, quantidade de água na propriedade, topografia do terreno pra um bom plantio e um contrato bem pensado. Tá ok, pessoal? Peço pra vocês aí que não são inscritos no canal, que vocês possam se inscrever no canal, possam ajudar a gente aí e tá crescendo no YouTube. Valeu!